Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu O seu classificado digital A descoberta de novos métodos para selecionar os melhores embriões com a melhor qualidade é um dos grandes desafios para os embriologistas e os especialistas em reprodução humana do mundo inteiro. É por isso que hoje no programa TPM nós vamos desvendar esse mistério para vocês Olá, boa noite! Hoje no programa TPM nós trouxemos nada mais nada menos que o Dr. Ricardo Baruf ele que é ginecologista e especialista em fertilidade humana que está aqui para nos esclarecer tudo a respeito desta reprodução humana né, doutor? Boa noite! Muito obrigada pela sua participação Boa noite, Luciana! É um prazer estar aqui com você e com a Zezé é sempre que possível estarei à sua disposição Agora, Dr. Ricardo, eu quero que o senhor já inicie esclarecendo o que é por que é tão importante essa boa qualidade do espermatozoide do óvulo e o que ocasiona esta má qualidade? Veja bem, Luciana, o embrião é proveniente da junção do espermatozoide com o óvulo Se eu estou escolhendo um mau óvulo ou um mau espermatozoide, por consequência eu vou ter um mau embrião O que significa um mau embrião? É o maior risco de nascer crianças mal formadas? Não O mau embrião significa em reprodução e infertilidade menor taxa de gravidez menos chances da mulher engravidar e maior taxa de aborto Eu digo, para que as pessoas possam entender é como se fosse uma cozinha Você, para fazer uma boa comida precisa de bons ingredientes e lógico, de um bom cozinheiro Ah, sem dúvida Gostei dessa Então, essa qualidade do embrião é muito importante para essa questão de não ter o problema do aborto ou perder essa gestação e por isso que é importante Inclusive de não engravidar Nós temos que observar que essa área da infertilidade nós não tratamos de melhorar uma sintomatologia como uma enxaqueca ou com uma hipertensão que você consegue controlar Nós somos tudo ou nada Um casal quando nos procura ele quer o objetivo é um filho Esse é o objetivo final Então, quanto maior a chance que você tem dessa mulher obter um sucesso e de que essa gravidez chegue a termo é esse o nosso objetivo E é o que é mais importante Com certeza Bom, mas agora vamos ver se as pessoas lá, doutor sabem quais são as causas da infertilidade Vamos lá, Luciana Então, é o tabagismo o alcoolismo o uso de drogas também trauma E é bebida droga e o cigarro Bomba Já viu o carinha bombadinha tomando muita bomba? Então, o pepino sobe o cara tem problema de hormônios ginecomastia tem uma série de problemas É, injeta a hormona, cara não vira Pois é, né doutor Baruf O povo muitas vezes confunde infertilidade com impotência e não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas, querido eu quero que você diga já pra gente quais são as causas da infertilidade É... Zezé veja bem nós temos infertilidade e aquele casal que depois de um ano tendo vida sexual sem métodos contraceptivos não consegue obter o seu objetivo que é a gravidez Então, a infertilidade pode ser depende do óvulo e do esperma então pode depender do homem e da mulher normalmente fica em torno de 40% pra cada um e em torno de 20% uma associação de um fator masculino e feminino Mas, por exemplo quais são assim as causas que você como expert que pode levar a infertilidade ou do espermatozoide rodar do óvulo no caso Na mulher nós temos uma das causas principais são distúrbios ovulatórios ou seja são pacientes que tem dificuldade em ovular e temos também o fator tubário a trompa é o sítio em que o local onde encontra o espermatozoide encontra com o óvulo ou seja é na trompa na tubo terina que ocorre a fertilização a fecundação natural e muitas dessas mulheres por doenças sexualmente transmissíveis processos infecciosos ou endometriose tem essas trompas obstruídas então não há é uma quebra numa ponte então não há um encontro do espermatozoide com o óvulo Nossa, explicação boa gostei pelo lado masculino é uma baixa produção ou na quantidade ou na qualidade desse esperma isso pode ser por doenças como a cachumba algumas vezes a cachumba como diz o fogo desce pode ser problemas como uma varicocele que são veias dilatadas na bolsa escrotal e muitas vezes são idiopáticos ou seja a medicina não conseguiu ainda determinar a causa dessa infertilidade agora eu gostei de ver o pessoal na rua comentando algumas coisas e a gente percebe que não somente na fertilidade natural ou seja para que um casal possa ter seu filho naturalmente em casa mas também quando aquele casal está sendo submetido a uma técnica de reprodução assistida ou uma inseminação uma fertilização in vitro o gameta é importante e eu vi pela declaração do povo na rua que ele está tão informado ou seja o estilo de vida influencia eu posso dizer que a obesidade é uma causa é uma obesidade mórbida é uma causa tanto de fator ovulatório a mulher não ovula adequadamente e também responsável por uma baixa produção de espermatozoides no homem no que se refere ao estilo de vida é sabido que tanto a nível de óvulo como de esperma o fumo a bebida as drogas o café tudo influencia na qualidade do gameta tanto feminino como masculino então tem que ter uma boa qualidade de vida e se cuidar com certeza aliás a gente sabe tudo isso né Lucena bom gente mas agora o momento da nossa patrocinadora diz a Elilha é Zezé vamos falar agora sobre fisioforma estética de resultados você que está aí em casa me assistindo deve saber o tanto que incomoda o excesso de pelos pois essa é a época certa para você fazer a sua depilação progressiva definitiva na fisioforma e ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam com essa depilação feita com a luz intensa pulsada ela vai matar o pelo lá na célula germinativa e esse pelo não vai germinar mais após algumas sessões olha uma maravilha você está livre mesmo dos pelos pode fazer em qualquer parte do corpo e qualquer tom de pele viu agora se você quer ficar com uma pele mais jovem mais bonita faça então o foto o rejuvenescimento também na fisioforma para amenizar rugas manchas senis marcas de expressão ficar com uma pele revitalizada e a chamada plástica sem bisturi porque os tratamentos da fisioforma não são invasivos então já sabe né que a estética de resultados é só ligar em qualquer uma das unidades os telefones estão passando aqui e agendar a sua avaliação bom bom eu diria para as mulheres para que elas venham até a fisioforma e comprovem o resultado como eu comprovei você viu só basta dar uma ligadinha em qualquer unidade da fisioforma agendar uma avaliação que você vai ver o corpão que você vai ficar para esse verão nosso comercial e nós voltamos já já se você concessionária ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu está perdendo tempo e vendas as maiores de toda a região anunciam no maior classificado o Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar e você que quer comprar um carro não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu encontre seu carro e depois vá só fechar negócio ganhe tempo e dinheiro quer comprar ou vender acesse www.clicouvendeu.com.br o seu classificado digital há mais de 15 anos no mercado a fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais encontrei na fisioforma um tratamento que eu gostei fiquei muito satisfeita e foi assim muito rápido que eu vi o resultado e todo mundo pergunta realmente o tratamento da fisioforma é verdadeiro? é verdadeiro agende a sua avaliação é verdadeiro?